Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Que é um tema bem importante dentro do que a gente vai conversar de um mês. E se vocês forem ver, eu não botei nem I, nem U, em canto nenhum. Só ficou prakruti. Tá? Não dá pra ler ele no vídeo, mas ok, a galera já está acostumada. Prakruti, vai ser entendido aqui como a sua base energética. Energética. E a gente não vai falar aqui só em termos de base dedicada. A gente vai falar também em termos de bundes. Ok? Porque eu gostaria que a gente expandisse um pouco esse conceito de qual é a sua prakruti. Tá? Porque como hoje em dia eu estou estudando bastante de outros, é muito pobre falar só de vatapitikafa. Não que vatapitikafa seja pobre. Mas falar só de vatapitikafa acaba sendo pobre. Bom, pessoal do vídeo aí, eu fiz o meu melhor que eu podia. Vamos deixar o Shiva ali ainda dentro da gravação. Então, Namah Shivaya. I, V, Kru, T. Também não botei I nenhum. Tá? V, Kru, T. Você vai falar, pô, não tem consoante. Tá? Põe um I aqui. Não tem problema. Tá? Mas é esse som. Kru, Kru, Kru. Kru, Kru, Kru. Tá? Esse daqui a gente vai entender como a perturbação energética. perturbação. Tá? Esse som de vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv base, existe outro atributo base e existe outro atributo base. Aqui eu não estou chamando de barra da pita e carpa, ok? Estou só chamando de A, B e C. Tá? E aqui em cima tem uma barra que é que eu chamo de capacidade de carpa. É um conceito ecológico, mas se aplica muito bem a... Não é só um conceito ecológico, é um conceito que a ecologia trouxe da engenharia, etc e tal, mas hoje em dia na ecologia usa-se muito esse conceito de capacidade de carpa. Ok? Bom, então, quando qualquer um desses, dessas colunas, ultrapassa essa capacidade de carpa, quando elas vêm parar aqui, isso é a zona de Vercrude. Ok? Então, o Vercrude, ele está aqui em cima. E o Pascrude, em um certo sentido, é essa área aqui de baixo. Tá? que essa distância entre a coluna e o que tem de resto aqui é, eventualmente, a distância que a pessoa tem que percorrer no acúmulo daqueles atributos para que ela entre em Vercrude. Tá? Isso é muito importante de entender, porque isso faz toda a diferença. Então, suponha, não vamos chamar aqui de Vata, Pit e Carpa, vamos chamar de A, B e C. Tá? Porque, a princípio, nesse momento, não importa. A gente ainda não está botando as bônus aqui, então, doesn't matter. A gente está entendendo a diferença de Prakriti e Vercrude. Tá? Se uma pessoa tem a Prakriti A, B e C, qual que parece mais fácil que ela vai estourar a capacidade de carpa? O A, o B e o C? O A. E depois, o B. Então, essa pessoa tem uma Prakriti A, B. Ok? Isso significa que o desequilíbrio dela mais provável é o D? A. Por quê? Única e exclusivamente porque esse delta aqui é menor. Certo? Na prática, isso implica que ela sempre vai ter mais desequilíbrios de A? Não. Depende do o que que atua nessa área daqui é o estilo de vida. A rara, vi rara. A rara, você pode dizer mais ou menos alimentação, vi rara, mais ou menos conduta de área. Ok? Então, se uma pessoa supõe a gente chamou A de capa, tá? Ela tem uma constituição, aqui a gente vai botar agora capa, vai botar aqui pita e vai botar aqui vata. A pessoa, ok? Tem uma constituição capa, ok? e ela segue uma rotina que os atributos de vata são muito aumentados dentro dela. Ela só come coisa crua, ela fica no celular o tempo inteiro, não tem rotina de nada. O que que vai acontecer? Esse C, no caso, o vata, vai explodir a capacidade de carga e ela vai ter um vcrute de vata. Quanto mais isso daqui explodir o teto, maior o desequilíbrio. Certo? Então, tá tudo bem sobre esse conceito de pracrute e vcrute. Certo? Porque isso é fundamental pra gente entender que isso vai ser feito, esse delta, aqui, tanto o delta do A quanto do B quanto do C. Delta, todo mundo entende como variação, né? Não sei. Mas pra mim, ok, chamar de delta. Esse delta, ele é influenciado pelo excesso de atributo. Então, só pra gente, digamos assim, fechar essa parte de pracrute. O que que significa pracrute? Significa o lugar onde você mais potencialmente explode a tua capacidade de carga. Mais potencialmente significa que esse delta é menor. Ok? E esse delta, essa linha aqui de cima da capacidade de carga, ela é mais ou menos humana. Ou seja, o corpo humano tem mais ou menos uma forma básica de funcionar. Que dentro dessa forma básica de funcionar existe essa flutuação. O que que a nossa ciência olha? A nossa ciência ocidental olha muito mais essa linha. O que que o Ayurveda olha? Ele fala, bom, a linha é válida, mas, porém, você precisa saber como é que a energética por debaixo dessa linha tá funcionando pra você conseguir conviver com essa linha de uma maneira inteligente. Certo? Tudo bem até aqui? Ajudou esse conceito de constituição a pergunta que você colocou? Sim. Tá? Aí agora, fazendo um comentário sobre o que eu tava falando antes. isso não é a Ayurveda estrito senso, isso é um olhar do Ayurveda a partir do de hoje. Ok? Ao longo das eras kármicas da pessoa, cada uma do entre 6 e 20 anos, determinados setores, é como se você pegar, assiste daqui, de vez em quando jogasse um pouco mais de luz aqui, ou jogasse um pouco mais de luz aqui, ou jogasse um pouco mais de luz aqui. não é que a prakriti da pessoa muda, mas a manifestação, quanto aquela prakriti tá iluminada no termo do vata, preta e capa dela, muda substancialmente. Por quê? Porque o regente da era, da pessoa, de alguma forma, se transforma como regente constitucional da pessoa. Vou dar um exemplo. Eu acabei de sair de uma era da Lua, de Andra, e entrei numa era de Marte, Pudia. Minha Lua tá num signo de fogo, que é uma coisa que a gente vai conversar, e meu Marte tá num signo de vento. Eu tô muito com um corpo muito mais vata do que eu tinha antes. Eu não tenho mais tanto interesse de ter um corpo pitão como eu tinha na época da Lua. Não que se eu não fizer a musculação, etc, e tal, é que eu vou mudar. Mas, entre aspas, durante todo esse período onde o regente do meu, digamos assim, código karma tiver com a expressão de um elemento de vento, pegando um pouco da questão dos elementos que a gente vai conversar, as pessoas que me conhecerem nesse período vão me achar muito mais vata. Porque meu regente kármico, nesse momento, tá num elemento de vento. Isso é importante? É, porque é muito mais provável de ter desequilíbrio de vata nessa época do que eu tinha antes. Mas aí, isso já é um olhar, essa parte que eu tô falando é a partir do diodos. É válido, mas isso você não vai muito encontrar em um livro assim, eu tô até direito. Eu comecei a estudar o diodos, principalmente por conta da questão de entender coisas que eu vejo de alguma forma quando eu fiz, passava, mas não segurava. Isso daqui tem que soltar em cima pra girar? Ou tá... Ah, ele tá preso aqui embaixo, né? Tá, isso daqui é só pra ele não ficar batendo, né? Tá. Beleza. Então, esse aspecto da pracrite tá ok, certo? Obrigada, viu? agora a gente vai passar a questão das chamadas gunas, que como eu falei ontem, não são marra-trigunas, a gente não tá falando aqui de Satorade e Tamas, ainda que Satorade e Tamas, cada um deles tenha gunas também, nesse conceito que a gente tá falando. a gente vai falar agora, existem duas maneiras de colocar isso, 20 atributos ou 10 polaridades, tá? A gente vai falar agora de 10 polaridades, porque 20 atributos não é igual a 10 polaridades. Polaridades. E eu vou convidar vocês a conhecer os nomes instantes do Deus. Por quê? Porque Uxna não é exatamente igual a quente. E Chita não é exatamente igual a frio. A gente tem essa tradução a Júlio, mas a gente entender que Uxna não é só quente, nesse sentido como a gente tá acostumado. Por exemplo, raiva também é Uxna. Entende? Só que a raiva é Uxna e Tikshna. Então, a gente começar a entender esses atributos permite entender que eles são propriedades fundamentais e não exatamente adjetivos. Ok? Esse é o centro de força de Prana. Ok? Bom, então, como eu falei ontem, esses 20 atributos eles se encontram num degradê de polaridades. Tá? Num lado tem Uxna, no outro lado tem Chita. Aí é que eu vou escrever como se normalmente escreve em inglês porque a gente acaba tendo mais acesso a esse material dessa forma ou em livros da Índia ou livros dos Estados Unidos. Tá? O que importa é que o som é Chita. Tá? E se a gente fosse escrever em português seria I em vez de E. Não é Cheta. Ok? Então, sempre, por favor, considerem que aqui é um preto e aqui é um branco. Tá? Sempre a gente tem os extremos de polaridade. Mas, por favor, se lembrem de que essa área toda é válida. Ok? Então, por exemplo, desses, quem é mais Ushna? Pita. Quem é mais Chita? Pergunta capriciosa. Quem é mais frio? Kafa ou Vata? Depende. Vata, tudo depende. Mas, o fato é que o Kafa ele tá por aqui. E o Vata vai saber. Certo? Se o Vata ele tá num lugar frio, o Vata, de fato, é o que mais consegue chegar aqui. Eu chamo o Vata de Sideral. A gente vai ver quando estiver falando isso sobre os conjuntos dos atributos de cada um do Vata pitikaf. Mas eu botei o Vata aqui tracejado porque paguem você. O Vata também pode estar aqui se for caso. Como o atributo do Vata ele é sutil e ele também não é denso, o Vata ele pode mudar. O Vata é meio camaleônico. Então, em termos de temperatura ele é que nem o espaço sideral. Ele está perto do Sol, ele é extremamente quente e se ele está muito longe do Sol ele congela e ele é completamente sem temperatura. Ele é meio que réptil, sabe, que vai pegar sol. Não é assim? Sai o Sol, os vatinhos vão tudo pro Sol. Deixa eu botar os refletores assim, a bateria. Não é? Não acontece? Você não vê? mas não. Sai o Sol, os vatinhos vão toda coleção de vatinhos. Esquentar o corpo. Não é verdade? Então, esse é Ushna e Chita. E, em um certo sentido, vocês podem entender todos os atributos a partir desses dois. que é o conceito de míria. A gente vai ter duas colunas onde esses são os capitães. Ou capitães, sei lá. Mas o ponto é que vocês vão ver que existe uma certa similaridade. Vocês vão ver que de um lado vai meio que ficar o vato, de um lado vai meio que ficar o cafro. No meio do caminho você fica um pouco perdido porque o Peter está de um lado, do outro, o vato também. E aí fica complicado porque você vai ver que esses atributos aqui nessa folha elas estão, digamos assim, compreensíveis. Quando fica vato a pitca fica uma grande confusão. Desde que você não esteja nítido com o que você está falando de atributos. Ok? Tudo bem até aqui? cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.